O amor, aqui onde estão os homens, há um grande leilão, dizem que nele é uma princesa da vida, que veio junto com o seu súbdito, acorrentados num carro de mãe, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Angola, como Benguela, congelou cabina mina, que não é uma princesa